Ótimo dia pra você, muito obrigada por deixar a gente fazer companhia pra você em mais um início de ano. E eu já quero saber como é que você passou essa virada de ano, hein? Reencontrou amigos? Reuniu os parentes? Prefiro ficar em casa de boa, sossegado? Quem foi pra Presidente Epitácio teve um réveillon com muita música, fogos e principalmente muita diversão. Olha, muita gente participou dessa festa. Valeu reunir várias famílias, escolher uma roupa com uma cor especial, dançar bastante. A reportagem é da Mariana Perucci e do Marcos Tadeu. Por volta das dez e meia da noite, o pavilhão de eventos da Orla de Presidente Epitácio já estava assim, tomado de gente. Segundo a organização, cerca de 40 mil pessoas estiveram no local. Eu sempre gostei daqui de Epitácio, né? Eu sou de Venceslau e eu sempre venho pra cá. A esperança de um 2024 conto. Se Deus quiser, feliz com a minha família. A Ivete, que é de Presidente Venceslau, chegou bem cedo pra garantir um bom lugar e preparou uma mesa completa pra família. Olha, nós trouxemos pavê, trouxemos até lentilha que não pode faltar, certo? É parente, todas aqui. Família grande reunida, porque aqui é o lugar. E olha só esse trio. A cor escolhida por eles pra passar a virada foi o amarelo. A meta aqui é atrair muita prosperidade no novo ano. Primeiramente porque a gente quer bastante riqueza no ano que vem, né? Mas também busca de muita prosperidade, né? Muitas coisas boas no ano que vem, que seja um ano de muita renovação pra mim, principalmente. Porque agora estou em uma nova profissão, então eu estou buscando muita prosperidade. Prosperidade sempre, né? Aí você combinou com o pessoal, recebeu o pessoal aqui em Presidente Epitácio. Já veio no look também pra combinar e quem sabe ter prosperidade em dose tripla? Isso mesmo, mas eu vim mais pela flor, eu sou mais alegre, né? Então eu gosto de trazer essa leveza e eu espero isso de 2024, né? Que a gente possa colher muitas coisas, bons frutos. E se pra muitos já é tradição passar a virada na Orla de Epitácio, pra outros o destino foi novidade. Um grupo de amigos convidou, nos convidou pra vir ficar no rancho aqui. Maravilhoso, o espaço, uma organização muito assim, bem organizado. E eu acredito que a virada vai ser algo surpreendente. Bacana, divertido, primeira vez aqui, muito bem organizado, legal. Pra animar ainda mais a festa, a programação musical ficou por conta da dupla Dai e Lara. Que colocou o público pra dançar com as músicas da turnê Bora Sertanidade. Na sequência chegou o momento mais esperado da noite, a tradicional contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, feliz 2024! Enquanto isso, um show pirotécnico com fogo sem estampido, de baixo ruído, enfeitou o céu da cidade conhecida por ter o pôr do sol mais bonito do Brasil. Tudo isso pra receber 2024 do jeitinho que todo mundo espera que ele seja, repleto de alegria e motivos pra celebrar. Espero muita paz, alegria, felicidades. 2024 vai ser o meu ano. Eu tô sentindo dentro de mim, dentro do meu coração. Espero que seja um ano de muitas realizações, conquistas. Eu espero que dê tudo certo, que eu consiga alcançar tudo que eu tô pretendendo fazer. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! É, cerca de 40 mil pessoas acompanharam a virada de ano lá em Epitácio, segundo a Prefeitura. Hoje, não tem programação, mas o Parque da Orla e o Figueiral estão abertos pra receber quem quiser se refrescar e se divertir bastante ainda. né? Obrigado!